E aí, galera? O que é isso? Você tá invadindo o meu vídeo? Eu nem comecei o vídeo ainda. E aí, galera? Tipo, eu sou a Liza Parentes, seja bem-vindo pra mais um vídeo nesse canal. Nossa, tá escuro, né? Eu vou ligar a luz, peraí. Deixa eu ver se o vídeo tá muito escuro. Um minuto. Um minuto. Luz? Luz? Acho que agora foi. Calma, eu sou seu produtor, entendeu? Não quero ring light, eu quero a luz do sol batendo na minha cara. Nem tem sol, Liza. Mas eu quero a luz da claridade do dia. Vai ficar assim, vai ficar assim, vai ficar assim. Galera, no vídeo de hoje eu vim gravar um vlog pra vocês, porque hoje o meu dia vai ter algo diferente. Não vai ser todo o meu dia. Aquele meu dia sem graça com essa criatura pela minha casa. Não, não é um dia normal. Hoje eu vou fazer mais uma tatuagem. Pra ser mais específica, mais três tatuagens. Vou aqui completar esse bracinho aqui, que eu acho que ele tá muito vazio, gente. Vem cá, tá achando que eu tô muito rebelde fechando meu braço? A Luísa é toda toda, né? Tu não quer fazer tatuagem hoje? Mano, eu queria, mas aí eu me arrependi, porque eu pensei, não, tô sendo preceptado. Você tem que pensar pelo menos uns cinco meses. Eu falei pra Luísa, Luísa, eu quero fazer o mapamundi na minha perna aqui, sabe? Aí eu falei, peixe. Já viajou? Não, eu falei, por que você quer, tu tem algum significado importante, mapamundi? Não, eu falei que eu gosto de viajar. Aí ele falou, eu amo viajar. Mas você já viajou pra onde? Aí que tá, pra meu lugar. Ele nunca viajou, ele nem sabe se ele gosta de viajar, ele nem sabe. Ele ia tatuar o mapamundi por tatuar. É. Então ele vai esperar um tempo, vai raciocinar e depois vai começar as tatuagens dele. Eu não, já comecei, né, gente? Tem essa que eu já expliquei o significado. Essa daqui, da mão. Essa daqui é a Emart, que eu fiz com 14 anos de idade. E agora eu vou fazer mais três. E um spoiler dela está aqui, ó. Na minha, no meu look do dia. Uma camiseta? Sim, vou tatuar uma camiseta. Caramba. Vai ser legal, vai ser incrível. Mas enfim, gente, vocês vão acompanhar aí. Eu vou hoje na Joy. Ela é uma tatuadora incrível e eu vou fazer a especialidade dela. Ela sempre tatua essas coisas. Ela tatua de tudo. Mas é isso que eu vou tatuar. Ela tatua muito bem. Tipo assim, muito bem. Ela já é incrível. Mas nisso, o bagulho fica... Como é que eu posso dizer? O incrível do incrível. Dá até borboletas na barriga, né? Quando fala da Joy. Ah, Joy. Ela é incrível. Dá até borboletas na barriga. No estômago. Sabe aquele... Não, muitas borboletas. Enfim, vocês vão acompanhar aí. Já se inscreve no canal que eu tenho no vlog todo dia. Se inscreve no canal do Peixo. Tá lendo o vlog nosso. Porque a gente tá morando junto. Pra quem não tá entendendo ainda. Ainda não entendeu. Agora entendeu. Agora entendeu. Então vocês vão ver sempre a gente aqui. Então se inscreve no canal que tem vídeo todo dia. Pega aí no Instagram. Deixa o like. E é isso. Bora lá começar o vlog. E eu tô meio nervosa, gente. Toda vez que eu vou fazer uma tatuagem nova, eu fico nervosa. Mentirosa. Eu fico nervosa sim. Você tá muito tranquila. Para. Mano, eu não sou tranquila. Eu fico nervosa. Quando eu fiz a cobra, eu fiquei muito em choque. Foi a primeira grande. Não, não dói. Mas tipo, eu fico nervosa. O vlog vai ficar na minha pele pra sempre. Ah, isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Interessante. Já estou no carro. A minha amiga Lívia está me acompanhando. Minha amiga de verdade é amiga que acompanha. E a gente vai fazer uma tatuagem juntas também. Que a gente decidiu agora no carro. Minha mãe vai me matar. Mas gente, não é tatuagem de amizade de amizade. É de amizade porque vai ser igual. Mas se a gente brigar, a gente pode fingir que não é. Sim, eu vou tirar no laser. A gente não vai brigar, tá gente? Aquela ilusão. Com um comentário iludido. Daqui a três anos, a Lívia vai fazendo uma exposed de mim. Gente, eu cheguei aqui na Joy já. Que eu falei pra vocês. Já expliquei tudo pra eles, Joy. Fala, oi, peixinho. Engraçado, Elis. Essa é a Joy, gente. Essa é a mulher maravilhosa. Gente, olha as tatuagens dela. Eu fiquei olhando. Te dando spoiler, né? Nossa, muito legal. Te dando spoiler, gente. Ó, um spoiler rápido. Não masta, não masta. Joy já está imprimindo que a gente vai tatuar. Eu vou tatuar duas coisas hoje. No dia de hoje. Ou mais, também, não sei. Vocês que sabem, eu não vou dar spoiler. Pode ser uma, na verdade. Eu decido fazer o mistério no meio do vídeo. Igual o mistério, o mistério. Estamos aqui na luz da ring light. E, gente, ela já colocou aqui a primeira tatuada. Desenhando agora a segunda. E vocês vão ter que assistir até o final. A Joy, ela não brinca, gente. Não brinca. Gente, estou aqui. O peixinho está de câmera bem pra mim. Oi, peixinho. Joy está aqui. Dá um oi, Joy. A gente já deu pra gente levar as dois. Porque aqui a gente já é esse. Pátio. Pessoal aqui de plateia. Ah, mora as bolas. É importante. Está de torcida. Quero ver a cara dela. Quero encostar. Não dói, não. Não dói, não. O olho dela está cremejando. E aí, gente? Vim mostrar pra vocês o resultado das minhas tatuas novas aqui. Eu demorei pra botar o vídeo porque eu sempre gosto de mostrar pra vocês quando elas já estão cicatrizadas. E as minhas estão quase. Elas estão ainda descascando um pouquinho. Mas elas já estão quase prontas, entendeu? Já estão quase no resultado final. Porque pra quem não sabe, a gente faz a tatuagem. Ela fica perfeita. Ela começa a descascar. Aí você fica, meu Deus, minha tatuagem está ficando horrível. Porque fica cheia de casquinha, assim. Descascando pele por cima. Você não consegue ver ela direito. Gente, elas estão ficando incríveis. Ainda não estão 100% prontas. Vocês vão ver. Mas é isso que eu vou mostrar pra vocês. E, gente, eu tô com um delineado. E um delineado fox eye. E o outro não fox eye. Porque eu cocei meu olho, entendeu? Eu coço uma pessoa que eu... Eu fico coçando meu olho o dia inteiro. Aliás, preciso ir no oculista ver o que é isso no meu olho coçando. Mas vamos lá para as tatuagens e o significado, gente. Olha essa daqui. Foi a borboleta. A braboleta que eu fiz. Gente, olha o traço da Joy. Como ele é impecável. A borboleta é, tipo, perfeita. E muitos de vocês me falaram, Luísa, mas você fala que tem trauma de borboleta. E você tem medo de borboleta. Por que você tatuou uma borboleta? Gente, a borboleta me lembra muito a minha infância. Porque eu peguei medo de borboleta por conta da minha infância. Porque a história foi o seguinte. Eu tava no Rio Grande do Sul. E lá tem muita borboleta, né? Tipo assim, se eu estiver falando alguma coisa errada, me corrijam. Mas quando eu fui, na época que eu fui, tinha muitas borboletas. Tinha uma placa apontando para andar de cavalo. E uma placa apontando para borboletário. E eu queria muito andar de cavalo, sabe? Eu queria muito. Era, tipo, muito minha vontade. Eu era muito pequenininha, muito pequenininha mesmo. E eu acabei indo para o lado do borboletário. E vi muitas borboletas. E elas ficaram em cima de mim, várias borboletas. E eu fiquei com muito medo. Então, é por isso que eu tinha muito medo de borboleta. Mas hoje em dia, por exemplo, se eu ver uma na minha casa. Se eu olhei para cá e tenho uma borboleta. Eu vou gritar, vou berrar, vou espernear. Porque insetos dentro de casa eu tenho agonia, assim, sabe? Mas eu vejo na rua, já não tenho mais medo de borboleta. Só se ela ficar na minha casa mesmo, eu tô suave. Borboletas podem ficar por aí. Na minha casa, tô tranquila aqui. Eu tenho um pouquinho de medo ainda. Mas eu anotei porque lembra muito... Mas eu anotei não. Eu tatuei porque lembra muito a minha infância. É uma tatuagem muito linda. É um animal muito lindo. E é muito bizarro pensar que eu tinha medo de um animal tão inofensivo. E tão lindo, né? Então, eu quis tanto por conta de lembrar a minha infância. Tanto porque é bonito. E porque o significado da borboleta em si é um significado bem forte. De liberdade. Elas eram minhoquinhas, se tornaram borboletas. Tem todo o processo do casulo. Então, eu acho bem lindo esse processo. Porque eu passei muito por esse processo de bater as asinhas. Eu já fui uma minhoquinha indefesa. E hoje em dia eu sou independente. Tenho muito amor próprio. Então, significa isso também. Eu tô apaixonada. Só que sabe uma coisa que eu comecei a perceber? Que eu tô achando... Tá vendo meu braço, gente? Eu tô achando que aqui tem meio que um vazio. E aí eu acho que eu vou colocar mais um raminho quando a Joy voltar pra São Paulo. Porque ela já foi pra lá fazer os trabalhos dela. Quando ela voltar pra São Paulo, eu vou falar pra ela fazer mais um raminho aqui pra dar uma completada. Tá vendo? Porque eu quero as tatuagens bem próximas umas das outras pra fechar. Tá vendo? Eu quero elas bem próximas. A segunda foi esse raminho, gente. Que ele ainda tá descascando bastante. Ó, vocês podem ver que o ramo ele vem tanto aqui de cima do meu braço. Dá toda essa volta. E para aqui, ó. Ele dá uma volta bem grande, assim. Ele dá uma volta legal, assim. E, gente, se vocês prestarem atenção na folha, vocês vão ver os detalhes dessa tatuagem. É porque ainda tá descascando, não dá pra ver direito. Mas as folhas são muito bem feitas. E tem até algumas florzinhas aqui, ó, gente. Tá vendo essa florzinha? Muito fofa. E o ramo não significa absolutamente nada. Eu fiz porque eu achei bonito. Que nem essa daqui que eu fiz porque eu achei bonita. Essa da mão. Então a borboleta, a da mão e a cobra tem significados muito importantes. Tem aqui no meu canal. Se vocês não assistiram os outros vídeos sobre as minhas tatuagens, assistam. E, gente, o peixinho amarelou. Ele ia fazer tatuagem. Ele não quis mais fazer. Mas ele vai fazer na próxima vez que eu for fazer outra tatuagem minha. Que eu vou fazer mais tatuagens, né. Que eu tenho, por enquanto, a parte do braço da frente. A parte de dentro do braço. E falta essa parte daqui do braço, ó. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo o que vocês acharam do significado das tatuagens. O Instagram da Joia vai estar passando aí na tela pra vocês agendarem com ela. A agenda dela é super cheia. Então agendem logo. Se já não estiver cheia, né. Porque a Joia era uma popstar, gente. Ela é uma popstar. Me sigam no Instagram, que é arroba Luisa Aparente. Se inscrevam no canal que eu tô tendo vídeo todos os dias. O vlog todos os dias. Deixem o like. É nóis. Falou, Luisa. Tchau. Tchau.